Cara do Céu! Bizarro, hein? Cara do Céu! Será que tem porta pra lá? Fala guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão e seja bem vindo a mais um vídeo, mais uma lenda nova trazendo pra vocês. Galera, hoje está eu, o Hélio e o Henrique, beleza? Beleza! Lenda nova, hein cara? Casona sinistra, hein? É, bem antiguinho. Pessoal, qual que é a história dessa casa que foi nos passados? Que aqui nessa casa ela é conhecida como a casa do curandeiro. Morava um senhor, um casal de senhores aqui nessa casa. E o senhor que morava aqui, diz que ele, o pessoal vinha, ele fazia uns trabalhos que curava as pessoas e também ele desmanchava trabalhos. A pessoa fazia trabalhos ruins pra pessoa assim, tipo macumba, essas coisas. Ele conseguia desmanchar esses trabalhos, cara. A pessoa talvez tava, fizeram algum trabalho de macumba pra pessoa, tá dando errado, tá doente. Ele conseguia desmanchar esses trabalhos. Ele era muito conhecido na região e ele gostava de beber muito. Só que ele tinha um problema, ele tinha a sinrose. E ele foi no médico e não podia mais beber. O médico cortou ele de beber a bebida alcoólica. Só que ele não parou e continuou bebendo. Ele era alcoólatra. Ele era alcoólatra e ele faleceu dentro da casa, cara. Depois de um tempo a mulher dele continuou morando na casa, ela acabou falecendo também e a casa ficou abandonada. E muitas pessoas relatam que o local é assombrado. A cidade fica até lá. Mostra lá, Wélio. Vê se tá pra pegar na câmera. Tá, dá pra pegar assim. Dá pra ver, né? Uhum. E o pessoal da cidade fala que o curandeiro ele assombra esse local. Que essa casa ela é mal assombrada. Então hoje vamos explorar. Vamos ver, fazer o reconhecimento do local. Pra gente conhecer aqui pra estar voltando um dia. Tá uma explorada, né? Cara, pelo que dá pra ver, essa casa é muito antiga. Olha essas portas, mano. Aliás, tem porta aberta também pra lá. É, então. Porque tá fechada essas aqui. Cara, é muito, muito antiga. Cara, e já é um negócio estranho. Por que três portas? Então. Três portas pra entrar na casa? E uma diferente da outra, ó. Que a gente dá pra ver aqui, ó. Essa porta aqui é diferente dessa. E essa diferente dessa, ó. Essa aqui pelo jeito é duas, né? Tá vendo os puxaduos? É um ferro, mano. É um ferro, mano. É um ferro, mano. É um ferro. Assim, ah, foi de fazer um trabalho. Algum trabalho acabou pegando ele. Acabou... 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 Se inscreve no canal. E bora explorar a casa do corandeiro. Vamos ver se a gente dá a volta nessa casa. Se acha alguma janela, a gente filma por fora. Essas três estão trancadas, né? Essas três portas, né? Essas três portas, né? É, tá trancada. A não ser que nem a gente passar um Henrique por aqui, senhor. E aí, se não der passar um Henrique por ali? Não dá, será? Aí, talvez, dá pra te trancar lá por dentro. É Henrique. É porque eu sou o menor e você quer botar eu pra ir ali, né? Não, é porque tipo assim... Tipo assim... Eu sou o líder, né? Aí, é porque eu sou o menor eu vou passar aqui, né? Não, aqui você não passa. Tá. Eu acho que passa aqui nesse buraquinho aqui. É, passa. Cara, olha a parede dessa casa. Como que ela é. Fijona. Todo desbotado. E tá pego. Ó, pelo que a gente pode estar avistando aqui... Tinha um fogão a lenha aqui. Fogão a lenha. Devia ser tipo uma puxada, uma varandinha, né? É. Ó, tudo ganhou pra... Parece que tá aberto aqui, filho. Calma, moleque. Um tanquinho. Cuidado, Henrique. Vai bater. Você vai cair na nossa cabeça aqui, ó. Ó, tem um negócio esquisito aqui também, hein? É um tanque, né? Tanque de... Lá devia ser um chiqueiro, alguma coisa. Ó, já caiu também o telhado. Bora. Bora. Licença. Tá amarrado. Tá amarrado. Caramba, né? Cara do céu. Caraca, mano. Olha essa casa, mano. Eita, pegou. E que bagulho joelho, velho. Baixa e transmoço, senhora. Moia das escadinhas e baixa, né? Ele lavava de joelho aí, velho. É, Raquel. Olha o cara de joelho aí. Ah, cara, precisa lavar roupa aqui. Nossa senhora. Sentado num banco aí. Ou eles eram baixinhos, né? Também ganham a gente mais ou menos. É. Esse cara, velho, eu vou dizer, viu? Cara, olha o tamanho dos cômodos. Ah, aqui, ó. Aquela porta lá, ó. Não é, né? Isso aqui entra não, foi até lacrado. Ah, tá lacrado. Caraca, essa janela chega a me dar toque. Por que a janela é feita no meio da parede, né, velho? É feita no canto, né? Vai subir, né, gente? Com as telhas não chegam. Eita, Pedro, olha aqui. Vem dar uma pesada aqui, né? Oi? Vem dar uma pesada aqui. Ah, bem, né? Olha a lacadura aqui dentro das paredes. Será que foi pra dar com a parede? Pode ser uma frustração, né, senhora? Deixa ela relaxando. Ó, mexe mesmo. Mexe mesmo. Ó a parede aí, cara. Cara, é tudo esquisito as cores delas, as portas, né? Tá bom, é bem estranho. Mas, ó, grande, hein? Grande, hein? Grande do canelo. O que que é isso aí? Um banheiro? Vamos ver. Aqui é no quarto? Eu acho que sim. É o banheiro do suíte. Ah, o banheiro saia pra dois lugares, ó. É. Pra lá e pro quarto. O banheiro grande também, hein, não é? Grande, hein? Um patente antigo, ó. Pra ele. E se viesse do banheiro e tivesse gente comer, né? Não, ele trocava, né? A camela ali, Henrique, ó. Todo dia, né? Fazer assim lá em casa. Fazer duas porra. Moço, olha essa torneira aqui. Isso é antigo, hein? Olha. Você vê, nem funciona mais, não sai água. Deve ter mais ou menos idade, hein? Tá quebrado. É, eu tenho um niso aqui, mas... E você, ué, tem quantos anos? Eu sou novinho, cara. Não, vim com a idade? Eu? Quem? Chuta. Quantos anos aqui dá pra... Vim quatro. Dá pra tomar banheiro, ó. Aqui dá pra falar uma banheira. Dá. Ah, pra mim, né? Sou pequeno. Um minutinho. Toma banho com o coelho. O que que é coelho? Tá, agora vai começar a dançar esse cara, né? Você não sabe, não, velho? Olha esse plástico preto aí caindo no telhado. É? É. Puxa aí, Henrique. Puxa não, puxa não. Tem um negócio aqui, né? Tem água, né? Sei lá. Será que é isso? Ó, feijão aqui, cara. Nossa, será que a mulher dele, o dia que... Não sei se ela faleceu, o que aconteceu? Será que ela tá colhendo feijão? Ela ia separando feijão, mas sei lá, tem que ficar. Ó. Ok, ó. Tu não fez aí? Um, fabinho. Veneno, guarda aí. Tá, filho. Olha essa janela aqui, antigona, cara. Ó. Essa janela aqui é antigona, cara. Ó. Essa janela aqui é toda quebrada. Essa janela aqui é toda quebrada. Então, essa janela aqui tá até no... Eu pensei que tava pegado na parede, velho! Vigilão do céu! Henrique do céu! Eu pensei que tava pegado aqui na parede! Cara do céu, achei que a cara tava caindo! Nossa, o maior punha levantou? Eu achei que a cara tava caindo, cara! Mano do céu! Eu pensei que ela tava na parede! Onde você tava caindo? Não, eu achei que a cara tava caindo! Onde você tá pra seguir? Aqui na parede! Caramba, o coração tá sendo pela boca! Nossa, velho! Eu só senti o vento! Mano do céu! Olha que poeira! Que susto, velho! A pessoa se machucasse aí! Tava queimando aqui assim! Fui me escorar aqui pra olhar pra trás! Caramba! Você tava aqui, esquina! Caramba! É o que dá, caralho! Nesses corais nos campos, tá vendo? Nossa! Mano! O coração passou pra lá! Nossa, eu também assustei, velho! Eu também assustei! Eu não vi o que aconteceu! Eu escutei o barulho! Eu achei que tava caindo! Eu também não vi! Eu vi uma poeirona! Falei, calma! Tá caindo a casa! Eu tava olhando na janela! Você vai parar na janela! Do lado! Eu falei, tudo morreu! Eu achei que tinha caído aqui, ó! Aí eu só vi um... Poeirão! Que susto, mano! Olha isso aí, velho! Você tá doido, velho! Nossa! É que você ficou matando! O Elio tava bem ali! Tinha segurado, velho! Ah, como que eu tô... A mão na janela e eu tava com a câmera? Você botava a câmera no chão, velho! Ah, ele tava com a câmera no chão! Ah, ele tava com a câmera no chão! Caralho, cara! Você tava pegando aqui, ó! Eu fui... Fui me escorar aqui pra olhar pra lá! Mas pra quê? Se escorou! Ah, pra olhar pra lá! Eu não sei lá o que que tem ali, ó! Ele queria dar só se escorando! Meu Deus do céu! Não, mas aí é o que dá o cara se escorar nos cantos! Ah, mas... Que susto, velho! Rapaz, do céu! Levou um susto! Ainda bem que o Elio se machucou! Mas eu achei que a casa tava caindo, cara! Falei pelo barulho que vocês, velho! Nossa, mano! Que susto, velho! Essa porta é lacrada, hein, Thiago! Então, parece que não queriam que entrasse aqui na casa do curandeiro? Já foi estourada essa porta também, ó! Eita! Nossa, velho! Que poeirão na pinta aqui dentro! Ô, vamos lá! Vamos sair um pouco aqui, mas eu tô até passando mal, velho! Que susto, velho! A percaçada desmoronando em cima de mim agora, velho! Cê é louco! Vamos lá! Que susto! Quase larga a cabeça no chão também, ó! É mesmo? Rapaz, eu só senti o vento! Passou... Lambendo, eu! Eu nem olhei onde você tava! A pessoa sentava ali, aí ia cair por cima de mim! Aí que eu tinha desmaiado de... Achando que a casa ia cair de cima de mim! A casa já tá tudo amarrada, ó! Tudo... Ó, vou falar uma coisa pra você! Não sei se vou perdoar você, não! É, rapaz! Besteira! Não foi porque eu quis não, rapaz! Se fosse porque eu quis, você é doido, hein! Foi porque eu quis não, rapaz! Não, mas levei um susto mesmo, rapaz! Galera, essa é a casa do curandeiro! Que casa louca, mano! Que casa nervosa, cara! Sinistra! Sinistra! Tá inserido aqui de baixo, aí! Vai! É, então! Tô com medo que essa casa cair em cima de mim! Aqui já caiu! A varanda dele já caiu, ó! Ele deu um maior susto, filho! Você tá louco! Mas é isso aí, galera! Fortalece no like! Se vocês quiserem que a gente volte à noite aí, já sabe! Deixem nos comentários! É nóis! Tchau! 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 Amém.